Our Bakery. Com uma ampla seleção de pães, bolos e doces, Our Bakery é o destino certo para quem procura sabor e variedade. Tradição e qualidade fazem parte da nossa identidade. Venha provar as nossas refeições diárias ou encomende o seu serviço de catering connosco. E não se esqueça do nosso café, que é sempre fresco e delicioso. Our Bakery encontra-se em duas localidades. Visite o nosso website para mais informações. Our Bakery. Obrigado.